o pronunciamento em cadeia nacional do Bolsonaro, de ontem à noite, que já foi uma tentativa de corrigir rumos, de se mentindo, é claro, dizendo coisas que não são verdadeiras, mas tentando se ajustar à realidade em matéria de combate à pandemia. Ele corre risco. Ele defendeu vacinas, mas não durou um dia. Hoje ele já estava defendendo cloroquina numa reunião com o ministro da Saúde. Hoje ele vai adotar um método que eu acho que é muito comum na economia. Já que não dá para mexer no número de mortos, mexe na estatística. Ele vai mudar a contabilidade, que é uma coisa trágica também. Parece que vai se mudar o critério para contabilizar mortos por Covid no Brasil. Então também queria te trazer essas informações para reflexão. Eu acho que ele não é muito domesticável, viu, Paulo? É, isso é que está acontecendo. Já há algum tempo. O pessoal da Escolha Difícil achou que apoiando o Bolsonaro evitava o PT e que, no fundo, acabariam conseguindo controlá-lo. Algo muito semelhante aconteceu na Alemanha em 1933, viu? Quando a direita tradicional alemã apoiou a formação de um governo com Hitler na frente, na expectativa de que conseguiria controlar aquele sujeito ali, aquele cabo mal educado. E não se enganaram redondamente. O pessoal aqui se enganou redondamente também. O Bolsonaro se mostrou incontrolável. Você repara que ele não permitiu o surgimento de nenhum super-ministro. Mandetta ameaçou se tornar, caiu. O Moro ameaçou se tornar, caiu. O Paulo Guedes ameaçou se tornar, foi enquadrado, está ali, completamente domesticado. Então, o Bolsonaro é incontrolável. Olha, eu vou te dizer que eu não tenho a menor expectativa de que a gente possa enfrentar os problemas do país com esse sujeito na presidência. E a minha pergunta, que eu vou lançar a pergunta sem ter condições de responder, quando é que a direita tradicional brasileira essa que se auto-intitula centro vai compreender isso. Vai compreender que o preço que eles vão pagar também, mas sobretudo o povo mais pobre brasileiro, a população em geral, o Brasil como nação, é alto demais para esperar o final de 2022. Motivos jurídicos já existem, de sobra. Motivos jurídicos já existem, mas não é muito importante para esperar o final de 2022. Música Legenda Adriana Zanotto